Olá pessoal do Facebook, nós falamos do Campus 2 da Universidade Chevali para trazer hoje uma boa notícia para a comunidade. A cidade de Sapiranga vai receber uma nova UTI neonatal já nos próximos dias. Eu estou aqui com os dois responsáveis pela administração desse hospital, a senhora Elita Herman e também João Edemar Wolf, que é presidente do hospital. Primeiramente vamos falar com a Elita, de onde surgiu essa demanda e há quanto tempo vocês planejam trazer uma nova UTI neonatal aqui para a região do Vale do Sino? Bom, a gente já planeja isso há mais de dois anos e pela necessidade que a gente encontra, dificuldade de transferir bebês recém-nascidos com necessidade de internação, com cuidados intensivos, pela dificuldade e por poucos leitos que se encontram na nossa região. Agora, o hospital de Sapiranga é filantrópico e não atende somente pessoas da cidade de Sapiranga, Araricá, Nova Hards também acabam procurando esse atendimento. Qual vai ser a disponibilidade de atender nessa UTI neonatal por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS? Neste momento nós não vamos atender pelo Sistema Único de Saúde porque o processo ainda está há mais de ano em andamento junto ao governo do Estado. Ele ainda não foi para o Ministério para a habilitação destes leitos. Mas neste primeiro momento nós estamos abrindo cinco leitos na segunda-feira, dia 23, para convênios e privados que vai contemplar toda a região, não necessariamente só os municípios de Sapiranga, Nova Hards e Araricá que são nossa referência para a SUS. Tem uma inauguração em vista. Você pode falar um pouco sobre a estrutura que abrange essa nova UTI neonatal? Sim, a estrutura contempla dez leitos em torno de 470 metros quadrados, onde ela mantém esses dez leitos com dois de isolamento e toda a estrutura necessária para contemplar esses dez leitos de atendimento. Muito obrigado. Agora vamos conversar com o presidente do hospital. Fala um pouco para a gente sobre como atende a demanda na região. Tem uma inauguração para o dia 23, na próxima segunda-feira. O espaço também está aberto para fazer um convite para que as pessoas possam conhecer esse novo espaço. É, vai ser inaugurado na segunda-feira. Nós enviamos convite para as pessoas interessadas, né, que a partir de segunda-feira vai ser feito, pode ser feito visitas direcionadas. Teria que marcar para fazer a visita, para ter conhecimento, médicos e outras pessoas que se interessam, né. Então isso vai ser feito a partir de segunda. Quanto ao custo, né, do investimento, nós gastamos em torno de um milhão e meio, 900 mil na parte de estrutura, de prédios, instalações e verbas parlamentares também, né, que completou uns 600, 700 mil dos nossos deputados da região. Então essas verbas que nós investimos, uma boa parte é do programa de Hospital Mais Saúde, que era um programa que a S-Sul lançou há 10 anos atrás, que nós aderimos. E hoje ainda entra em torno de 15 mil reais por mês de adesões de pessoas, de residências que contribuem com o valor de 3 a 10 reais na conta da luz. E esse valor nós ficamos de reinvestir em melhorias para o hospital. Agora, Sr. João, essa nova UTI na Natal, ela resolve os problemas, pelo menos temporariamente, na questão da procura por leitos aqui no Vale dos Sinos, já que as pessoas antes tinham que procurar outras cidades, né? É, resolve. Nós, inclusive, optamos em vez de fazer melhorias. Nós fizemos, na realidade, um programa do hospital que Sapiranga precisaria daqui a 20 anos. Então nós estamos fazendo as melhorias, estamos fazendo instalações e achamos que a parte da UTI na Natal seria prioritária, uma vez que nós, que temos que transferir doentes, né, para crianças, para outros hospitais, a dificuldade, às vezes, de conseguir a tempo uma transferência porque os hospitais estão lotados. Uma questão é o Estado dizer que não precisa, mas nós, que vivemos o problema diariamente, nós vemos que precisa. Então, estamos investindo. Vamos começar com a estrutura completa, mas atendendo, talvez, não plenamente. E o primeiro ano deve gerar um prejuízo operacional para nós, para poder manter essa estrutura. Até que o SUS credencie alguns leitos também para nos ajudar com o custo fixo, né? Muito obrigado, seu João. Então é isso, uma nova UTI neonatal com 10 leitos disponível para a comunidade sapiranguense, também, de outras cidades vizinhas, a partir já da próxima segunda-feira, dia 23, quando vai ter uma inauguração lá no novo espaço Hospital Filantrópico de Sapiranga. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui, você também pode saber mais notícias da região de Novo Hamburgo e de todo o Vale dos Sinos, curtindo a nossa página TV Fevalha. Até mais!